Fala galera do meu canal, beleza? Hoje estamos aqui com mais um vídeo e hoje eu vou ensinar a vocês como fazer uma luzinha que quando você aperta no freio da sua bicicleta ela é acionada Ai que burro, dá zero pra ele Galera, esses são os materiais que nós vamos utilizar Um LED, da cor que você quiser no meu caso aqui eu tenho um vermelho você vai precisar de fita no meu caso aqui eu vou usar adesiva porque eu estou sem aquela fita isolante alguns fiozinhos um desse tipo de adaptador aqui pra esse tipo de bateria e você vai precisar também, claro desse tipo de bateria aqui né então esses são os materiais que nós vamos utilizar e galera, se você ainda não encontrou ou você não tem esse tipo de adaptador pra bateria você pode apenas pegar a bateria e prender com a fita dois fiozinhos nela tá um no positivo e outro no negativo e também galera nós vamos precisar de papel alumínio tá e galera, é claro né você vai precisar também de uma bicicleta do aro que você tiver aí do tipo que você tem você pode ir e galera, o que nós vamos fazer primeiro nós vamos vir nessa parte de trás aqui onde tem esse encosto nós vamos colocar nosso adaptador pra bateria e vamos prender ele com fita tá a fita né prender a parte de trás dele cuidando para não isolar as duas ligações e em seguida nós já podemos colocar a bateria tá vamos prender aqui e essa parte está pronta e galera o que nós vamos fazer nós vamos pegar um pedacinho de fio com as pontas descascadas né e nós vamos prender um pedacinho e vamos enrolar ele na pontinha do nosso fio na pontinha do fio que eu estou fazendo aqui tá deixando ele em forma de um retângulo deixando e galera logo em seguida nós vamos fazer o que nós vamos pegar nessa partezinha aqui onde termina o fiozinho do freio da bicicleta podemos dizer e vamos prender essa partezinha aqui ó com o pedacinho de papel alumínio aqui com a nossa fita mas cuidando sempre para não prender todo ele prendendo aqui e cuidando galera para prender apenas as pontas e galera nós vamos fazer de novo esse processo vamos pegar o papel alumínio prender na pontinha do fiozinho ali com o nosso pedacinho de papel alumínio deixando em forma de retângulo e galera um detalhe bem importante que eu até tinha esquecido de falar para vocês é que esse último papel alumínio que tem o preço de alumínio que nós prendemos aqui no cano podemos dizer de bicicleta tem que ser prendido mais ou menos uns 3 centímetros de onde começa a proteção do fio de aço para deixar ele recapado do nosso freio traseiro que é aqui então em seguida nós vamos pegar o papel alumínio que nós acabamos de fazer e vamos prendê-lo enrolá-lo na verdade ele no fiozinho de aço do freio e logo em seguida pessoal nós temos que colocar ele um pouquinho mais para frente depois nós enrolarmos para que tudo isto dê um contato e lembrando também para que os dois fios fiquem voltados para a parte traseira da bicicleta e essa partezinha agora que nós prendemos no nosso fio de aço vamos trazer ela um pouco para frente aqui e galera não sei se vocês conseguem perceber 100% mas quando eu usei um LED aqui ele tem duas pernins isso é óbvio né mas uma é menor que a outra isso quer dizer que o negativo é a perninha menor e o positivo e galera feita a explicação sobre o LED nós vamos fazer o seguinte usando ele nós vamos ver nessa parte de trás aqui da bicicleta logo abaixo do banco e vamos prendê-lo vamos prendê-lo com a nossa fita normal mas vamos prender nessa parte de cima e vamos prender com que essa parte aqui vermelha seja coberta pela fita e as perninhas pelo menos as pontas delas não para que depois nós podemos e galera como vocês podem perceber no nosso adaptador para a bateria saem dois fios um que é o negativo que é o preto outro que é o positivo que é o vermelho nós vamos fazer o seguinte nós vamos prender o vermelho que é o positivo no positivo do nosso LED e o negativo do nosso adaptador vai ser preso a um dos dois fiozinhos que estão com papel alumínio tchau galera depois você estiver bem preso e bem isolado pois o cano da bicicleta como vocês podem ver aqui ele é um grande condutor de energia e se você não isolar bem os fios pode até dar algum curto então pessoal como vocês podem perceber o negativo do LED e um fiozinho que está preso a um papel alumínio estão sobrando e é óbvio que você vai prender esse fiozinho do papel alumínio no negativo do LED tá e galera com isso está pronto o nosso freio com luzinha na bike certo então o segredo é sempre você isolar bem todos os fios para que não dê problema então sempre quando você vir aqui e apertar no freio a luzinha vai ser ligada certo galera esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado aproveitando eu vou deixar um salve para os meus amigos o Gregor de Weber Vinicius Halber Gustavo Carvalho e Lauro Queiroz e também aproveitando vou deixar dois vídeos o do alarme caseiro e para quem ainda não viu o meu último vídeo que foi da lixadeira elétrica certo então até a próxima valeu e aí e aí e aí